Olá meus amigos do YouTube, você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias, obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo meus vídeos, né, deixando seu joinha, compartilhando, eu agradeço a sua atenção, você que não é inscrito no canal já te convida a se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí, vim aqui pessoal, um vídeo rapidinho aqui ó, para mostrar essa rede que eu comprei aqui, né, comprei essa rede para colocar aqui na minha varanda aqui ó, colocar aqui na minha varanda, aqui ó, é a varanda aqui da do meu primeiro andar, uma rede de casal, olha aí pessoal, uma rede muito bonita, né, ela tá, ela tem que colocar uns pau, né, que as pessoas colocam uns pau aqui assim, para ela ficar abertinha, né, mas aí dá para ver, é linda essa rede, eu preferi a cor preta, né, olha aí, E eu vou falar o nome da loja pessoal, eu comprei essa loja, é, eu comprei essa rede numa loja aí na cidade de Ferreiros, né, é de um amigo e ele trabalha comigo na mesma fábrica de açúcar que eu trabalho, ele trabalha lá, né, no setor de balança, né, pesando os carros, balanceiro, e ele tem uma loja em Ferreiros, a loja vai estar aqui ó, no cantinho aqui ó, o logo marca, né, da loja dele, vou colocar aqui ó, no cantinho aqui ó, Você vê aí, tá aí o logo marca aí da loja do meu amigo, é a loja São Miguel Arcanjo, né, loja São Miguel Arcanjo, na cidade de Ferreiros, é, artigos religiosos, esportivos e para o lar, né, lá você vai encontrar vários produtos, né, principalmente os produtos religiosos, artigos esportivos, artigos para o lar, como a Rede Mê, né, E você pode conhecer lá a loja, é uma propaganda gratuita que eu tô fazendo aqui da loja do meu amigo, né, meu amigo Miguel, é, é, da loja do, né, do meu amigo que trabalha ali na usina Se não foge a memória, o nome dele também é Miguel, né, se eu não estou enganado, mas o nome dele, eu acho que também que é Miguel Vai estar aqui ó, a, o logo marca, né, da loja dele, muito bonito, né, o nome da loja, né, São Miguel Arcanjo, né, e aí é uma propaganda gratuita que eu tô fazendo aí pra ele, né, não custa nada, né, nós, é, divulgar o, né, A loja dos amigos, né, ele trabalha comigo lá na, na fábrica de açúcar, então eu comprei a Rede, gostei, né, é um precinho bom E pelo, pela Rede, é um precinho bom, dá pra você, é, pagar e ficar satisfeito porque o produto é muito bom, né, aqui tem esses dois puffzinhos, mas os dois puffzinhos não foi de lá, foi só a Rede mesmo Olha aí, coisa linda, pessoal, né, vou mostrar ela aqui de outro ângulo pra vocês, vou mostrar ela desse ângulo aqui, ó, aí Aqui é o corredorzinho pra, tipo uma varanda, né, com uma ventilaçãozinha que é pra mim ficar aqui na, minhas tardes aí de folga aí, tomar um, dar um cochilo Então eu quero agradecer a atenção de todos vocês, né, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, né, e dizer que gostei da, né, da Rede E comprei na, na loja de um amigo lá, trabalha comigo, então é aí, é o videozinho rápido só pra mostrar, pessoal, viu E você que mora aqui na região, quer conhecer a loja, vai lá na cidade de Ferreiros, aí tá o número do telefone, aí tá no logomarco, aí tá o número do telefone, do zap, você dá um pausezinho no vídeo e assiste E vai lá conhecer a loja do meu amigo, né, trabalha comigo na fábrica Agradeço, fiquem todos com Deus